Murilo, luz é tudo igual? Porque as pessoas acham que só preciso de luz para as plantas e as plantas não vão viver. É uma pergunta muito comum, né, Marcos? Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho uma lâmpada comum, daquelas de bubo, no meu aquário, uma bubo LED de, sei lá, 18 watts, e minhas plantas estão bem, estão crescendo, por que isso? Por que eu vou gastar, sei lá, mil reais numa luminária, dois mil reais numa luminária, sendo que com a lâmpadazinha de vinte e oito reais que eu compro ali na esquina, tá tocando no aquário? Beleza, tá tocando. Só que a partir do momento que você pega uma luminária profissional voltada para campeonato, você vê nitidamente a diferença em reprodução de cor, que é uma coisa importantíssima em aquário de competição. Ah, o que é reprodução de cor? Se você conseguir achar uma imagem das maçãs aí no YouTube, é até bacana. Deixa eu procurar aqui. No Google é até bacana. É o quão real uma luz reproduz a cor de um objeto. Às vezes você compra lá uma lâmpada de LED, que a reprodução de cor dela é 70, né, 60, e é muito baixo. O que isso quer dizer? Que o verde vai ficar opaco, que o vermelho vai ficar amarelado, e uma série de outras coisas. Então tem toda uma série de preocupação no desenvolvimento da luminária, que é o índice de reprodução de cor, a questão do fluxo luminoso, a questão do par que a gente consegue levar lá para o fundo. Ó, não sei se você consegue identificar aí. Você senta, as folhas, as frutas estão bem mais opacas, né. Com 95 você consegue ver o vermelho muito mais vivo, o verde mais vivo, né. E é justamente isso que acontece também com as luminárias, tá. Quando você coloca uma luminária profissional, você vê literalmente os neons, os peixes neões, né. O neon brilhar, fica coisa mais linda. Então dá muita diferença, cara, dá muita diferença. Sem contar que uma luminária profissional vai fornecer a quantidade de par ideal, a questão da radiação correta. E isso vai fazer com que as plantas cresçam absurdamente mais rápido. Porque às vezes você levaria aí um mês para fechar um carpete com uma lâmpada comum, e em 15 dias você fecha um carpete, tá. Então, luz não é tudo igual, tá, não é tudo igual. Principalmente as lâmpadas de LEDs convencionais, porque ela tem muito verde na composição da luz. E o verde, ele não é muito utilizado pela pota cinza. Na verdade, a luz verde aí vai corresponder de 2% a 3%, quando muito, no processo fotoquímico aí das plantas. Não, perfeito, perfeito. E eu acho que um pouco até, o Kleber comentou já um pouco disso, o Fernando também, o Fernando é aquapesagista. O que você está falando ali, no caso, é realmente high performance. São aquários com uma performance muito maior, onde você tem um nível de exigência muito maior. Você quer realmente ter aquele aquário, e aí eu não digo, talvez, você comentou de competição, mas muitas vezes você não precisa nem competir com esse aquário, mas você quer criar aquário como uma peça central ali na sua decoração, ele é algo que você quer que esteja em ordem. Eu estou querendo fazer um aqui na cozinha americana do apartamento, é um que vai ter que ficar bonito, não tem jeito. Vai ficar no meio do apartamento. Não, e com certeza você vai querer ter plantas vermelhas. Eu não tenho certeza que você vai. Uma alternantéria é quem não quer, entendeu? Para poder ver as folhas delas roseadas e tudo mais. E provavelmente, se você colocar uma iluminação convencional, você não vai conseguir, cara. Você consegue, acho que é da subsistência para a planta, né? Ela vai crescer, ela vai se desenvolver, mas uma alternantéria ali, ela vai ficar marronzada, ela não vai atingir o vermelho. Você não vai ter aquela... Até o verde das plantas fica um verde meio amarelado, dependendo ali de como está a iluminação. Então... Exatamente. É o famoso, né? Sobreviver é diferente de viver, né? Então, tem uma diferença bem grande aí entre os dois. Obrigado. Obrigado.